oi galera bem vindos a mais um vídeo de pixelmon mas desta vez eu vou começar a construir um mundo beleza então é o seguinte chamando passar beleza eu vou criar no survival aí aqui em mais opções eu não vou gerar estrutura estrutura é aquelas vilas ligado vila dungeon essas coisas a vida toda eu vou criar o mundo super flat aquele super plano tá ligado eu vou habilitar cheater e aqui o preset é o seguinte 40 terras e um bloco de grama beleza então não vai ter se não vai ter nada pokémon bex vamos lá como começar a criar daqui eu vou começar a criar a primeira cidade vocês me digam se eu devo continuar nesse mundo ou se eu crio naquele outro lá porque como criar cidade e tipo são oito ou nove cidades sei lá cara eu achei meio difícil criar no mundo tipo já cheio de coisa tá ligado então eu vou começar com o charmander porque eu chamando que eu tenho lá na outra então vamos lá tá cheio de pokémon aqui eu vou fazer o seguinte vou lá tp para a posição da game mod 1 beleza agora eu vou dar tp vex lock para a posição 0 til 0 que que isso faz isso me teleporta para a posição 0 0 do mapa e o tio significa que eu não mudei o meu a minha altura ou seja 0 42 0 esse aqui é o centro do mapa a posição 0 0 então eu vou fazer o seguinte set world spam o game rule é spam radios 0 beleza sempre que eu não só tô começando a ficar esfriado sempre que a gente morrer a gente vai nascer ali então peraí game rule keep inventory 2 vamos testar aqui ó nós temos aqui no 0 0 beleza então aqui cara que que a gente pode fazer com esse comando que a gente pode fazer a casa do oeste do oeste é que eu tô eu tô lembrando do pokémon que a gente pode fazer a casa daquele personagem principal que sempre pega aquele professor carvalho tá ligado que escolhe aqueles três pokémons então a gente pode fazer isso vamos tentar fazer uma cópia mais realista possível eu vou só pegar um mapa aqui na internet porque eu esqueci de pegar no início então eu volto com vocês breve galera não sei o que aconteceu com essa parte do vídeo porque acho que meu pc ficou travando pra tava com google chrome aberto com a fotinha tá ligado não sei eu não sei que houve que eu sei que ficou com uma queda de fps absurda e o áudio inteiro da minha fala de sincronizou mano então eu eu tentei ajeitar o vídeo no máximo possível vocês me perdoem porque não ficou muito bom não ficou do jeito que eu queria mas eu tô meio que sem tempo para gravar outro então eu prometo compensar vocês no próximo domingo eu vou postar um vídeo de 30 minutos ou 40 depende depende eu vou postar um vídeo mais longo domingo de pixelmon só para vocês terem mais uma coisa para ver mais uma coisa para assistir então sério me perdoa mesmo de coração valeu falou amo vocês então galera vamos lá eu não consegui achar um mapa que eu gostasse então eu vou pegando várias cidades diferentes e vou sei lá criar né mano eu peguei a varinha mágica então vamos fazer o seguinte aqui eu vou um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco sete o dia agora a madeira tem que vai ser qual f3h certo não para aí f3 o advance de tooltips ligado beleza agora mostra a madeira deixa eu só aumentar a rude porque tá muito pequena beleza agora sim a maneira que eu vou usar sei lá explosivos é cinco dois ponto um então sete cinco beleza easy fácil esse aqui vai ser o chão da nossa casa então vamos vamos fazer o primeiro andar cara geralmente tem a sua mãe certo sei lá uma televisãozinha a escada para subir eu vou fazer o seguinte a saída vai ser que que tudo ele é um centro pokémon a porta eu vou botar a porta e aqui eita logo tudo não não tá no centro tá no centro beleza a porta vai ficar aqui que tá lagado assim aí eu vou fazer o tapete 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 que eu tô vendo aqui na imagem que eu tô pegando é rosa com um branco tá ligado não assim não assim eé é é da pro gasto tá da pro gasto vamo la tv 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 certo assim daqui tá uma bosta essa tv mano e meu deus do céu Tá É Aqui É Não tô Eu não tô muito Muito contente com essa TV aqui não Então vamos fazer uma TV Nossa A TV, mano Eu vou fazer com Beleza Vou fazer um móvelzinho pra ela O móvel vai ser o que? De escada, certo? Nossa, uma escada ainda Que é a escadinha branca Agora a gente faz o seguinte Tum Tum Ficou pior ainda Ai meu Deus Peraí, mano Caraca Peraí Vamos fazer a escada primeiro? Beleza Que aí a gente Aqui, aqui É, tá Dá pro gasto Dá pro gasto Aqui a gente bota mais cabul... Não A gente bota mais escada ao contrário Ou cabulstone Cabulstone Pra fechar Beleza Aí aqui a gente vem com a escada Normal Aqui Será que tá uma altura boa? Tá Vai ficar com 3 de altura Beleza Que lá A memória que eu tô usando Tá em 20% Eu botei 6 gigas De memória Pro mine Não é a minha memória Que tá travando, mano Eu não sei o que tá acontecendo, não Esse jogo Bugado aqui, mano Deus Eu sou uma besta, né, mano Eu sou uma besta, mano Eu tenho o comando aqui Pra fazer o bagulho Eu não uso Beleza Temos o segundo andar Se bem que... Replace near 10 5 2.2 5 2.1 O chão tem que ser igual Pelo menos Cara, que susto, cara Eu pensei que fosse um player Meu Deus Nossa, mano Tá, agora aqui a gente vai fazer A televisão, mano Se liga na televisão do menino Ué O que que tá? Ué Tá bom Não tá funcionando Não queria mesmo Então Vamos fazer o seguinte What the fuck Mas o que Bosta é essa? Tá bom, né Tá bom Fazer o que? O bagulho não funciona Olha lá Funciona O bagulho é bugado, mano Então Desiste desse sonho de televisão Não vai ter televisão Na verdade, pode ter Pode até ter televisão Pronto Cansei Cansei dos meus problemas Cara Aqui tem uma mesa Table Certo? Não Pera aí Vamos lá Decoration Aqui tem que ter uma coisa Interessante pra gente Né, mano Ah Pera aí Não Um bagulho bugado, mano Tá É É uma mesa Grande Não tem Só tem essa daqui Nossa, que bosta, cara Deixa eu fazer o seguinte Ó Já ficou melhor Não aparece aqueles botões Cagados Show A mesinha Com um banco De bobeira Aqui, tá ligado É Tá ficando Tá ficando Tá ficando Tá ficando aconchegante Tá ficando Aconchegante Agora a gente bota aqui Pote Pote As plantinhas do lado Tem uma doce do lado Aqui também Que eu tô vendo na imagem Lá Aqui fica Sua mãe Mano Tem alguma coisa de errado Com a minha casa, mano Não é possível Olha isso Não vai ter sua mãe também Não vai ter sua mãe Porque não É Tá bom, né Então Eu vou fazer as paredes, cara A parede Eu quero que seja De mármore branco Então Eu vim aqui Um, dois, três Mais ou menos aqui Sete, um, cinco, cinco Certo Opa Após dois Sete, um, cinco, cinco Beleza Um, dois, três De altura Um, dois, três De altura Então isso daqui Vaza, moleque Sete, zero Show Vamos fazer aqui Os outros Sete, um, cinco, cinco Tô achando que essa daqui Vai acabar sendo Sua mãe, hein, mano Ó Beleza Hi, hi Tá, tá faltando Iluminação, cara Então Será que tem alguma Será que tem alguma Decoração de luz Interessante aqui Hum Fede Não utility blocks Não Elevador Aqui Aqui não Não tem Vamos ver Aqui Decoration Bom Não tem Vai acabar sendo Tocha mesmo Porque Torcha Beleza Botar uma tocha Aqui em cada Lugar Aqui Essa casa Tá ficando Tá ficando Bolada, mano Tá ficando Beleza Já temos o Primeiro andar Cadê Falta alguma coisa Aqui Falta um balcãozinho Aqui que tem Aqui atrás E a geladeira A geladeira Vamos fazer Vamos botar É Refri Não Cadê A geladeira Desse troço Será que Não tem mais Antigamente Tinha Aqui Fridge Nossa Beleza Temos a geladeira Vamos fazer Agora aqui Um balcão Bem louco Um balcão Quero fazer Como Acho que Eu vou fazer De quartzo Branco Vai ficar Bolado Beleza Agora a gente Vem aqui Pega O half slab Dele Quartos slab Beleza Beleza Temos um balcão Moderno Não é isso mesmo Agora a gente Vem aqui Pega um baú Só Para Ter alguma coisa Para guardar Os itens Show Será que não tem Mais baú Chest Não Eu não botei Aquele Iron chest Não tem Esse daqui mesmo Então O primeiro andar Está concluído Agora vamos Para o Segundo O segundo Geralmente Onde você nasce Onde tem A sua cama Vamos botar Uma cama Aqui Uma cama Grandona Tá ligado Porque Ih cara Tem o mesmo Tapete Que eu estou vendo Aqui na imagem Tem o mesmo Tapete Então Vamos fazer o tapete Fazer ele um pouquinho Um pouquinho mais Para cá Será que É dois Dois Tá Tá igual Tá igual Tá igual Só foi mal Voltou Meu Deus do céu Não Pode Show Agora tem uma plantinha Aqui do outro lado Da cama Aqui Tem um computador Aqui Então PC Eita Beleza Tem um PC aqui Será que seria ele em cima De uma mesa Mas Como não Beleza Uma televisão Aqui tem um console Dele que eu não estou vendo Direito E agora a gente bota Só um banquinho Para ele poder ver A televisão De boa Tá ligado Uma cadeira Nossa mano Tá bosta isso aqui Tá Mano Então galera É o seguinte Cara Esse vídeo Eu não vou fazer muito longo Não porque Realmente Cara Eu não sei se vocês vão gostar Do estilo desse vídeo Eu tentei gravar Eu vou mostrar para vocês Eu tentei gravar Com Não Ficou nossa casa assim Por fora Por dentro Por fora Eu vou dar uma Uma tunada nela ainda Por dentro ela ficou assim Olha Eu vou Tentar mostrar para vocês Eu tenho um mod Chamado replay mod Que é esse daqui Replay mod Ele Quando você entra no jogo E grava alguma coisa Quando você entra no jogo Ele grava sozinho Então eu fiz um teste Eu entrei no jogo E tentei Fazer tipo Espera Espera carregar um pouco Aí demora Aí boa Então ó Eu vou entrar no jogo agora Daqui a pouco Breve Vai filho Aí boa Entrei Aí é o seguinte galera Esse mod aqui Você pode Tipo Fazer posições de câmera Aqui ó É de position Beleza Agora eu venho aqui nos 15 segundos Certo Calma aí Beleza Nos 15 segundos Eu quero que a câmera Venha para cá Acho que nos 15 não Nos 15 é muita coisa Nos 5 segundos Eu quero que a câmera Venha para cá Então eu boto um pontinho aqui Beleza Então ó Ela vai fazendo movimento Vai filmando tudo Aí se eu apertar F1 Não consigo apertar F1 ainda Se eu apertar F1 Ela vai mostrar Vai renderizar sim Ela vai renderizar sem nome Sem nada Ela vai Como se eu estivesse filmando Com outra conta Só que Ele crasha o jogo Quando eu boto Esse Esse time keyframe aqui Ele Ele crasha o jogo Então eu tentei gravar Com esse mod para vocês Porque Eu ia fazer uma timelapse De cima Eu botava o bonequinho em cima Ele gravava tudo Pou Então cara Eu vou tentar de outro jeito Eu vou tentar gravar Numa posição Porque Se eu fizer ele se mexendo Fazendo malabarias Tá ligado Ele meio que crasha o jogo Então me digam aí nos comentários O que vocês acharam desse vídeo Eu sei que ficou meio chato Porque eu só construí uma casa E fiquei falando que eu nem idiota Mas É isso aí É nóis Valeu e Fui Deixa o like Não é certo pessoal Por favor Deixa o like Eu vou tentar gravar